Pra dançar chote a rodeada figurado O Rio Grande está em primeiro lugar Pra dançar chote a rodeada figurado O Rio Grande está em primeiro lugar O quatro passo e o chote de duas damas E o chote carreirinha, eu gostava de dançar O quatro passo e o chote de duas damas E o chote carreirinha, eu gostava de dançar Já dancei chote na ponte de Uruguaiana Já dancei chote na praça de Quaraí Já dancei chote na ponte de Uruguaiana Já dancei chote na praça de Quaraí No livramento dancei com uma castelhana E a malvada da cigana nunca mais eu esqueci No livramento dancei com uma castelhana E a malvada da cigana nunca mais eu esqueci Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Dancei um chote bem bonito pra se olhar Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Dancei um chote bem bonito pra se olhar A Pelotense se dobrava nos meus braços Sempre firme no compasso foi o chote de abafar A Pelotense se dobrava nos meus braços Sempre firme no compasso foi o chote de abafar Em Porto Alegre dancei com uma moça loira Era bonita e tinha os olhos bem azuis É que saudade que eu tenho daquele chote Por isso eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul Em São Francisco na minha terra querida Dancei um chote que foi muito comentado Em São Francisco na minha terra querida Dancei um chote que foi muito comentado Pois a serrana tão bonita e faceira Dançando a noite inteira me deixou apaixonado Pois a serrana tão bonita e faceira Dançando a noite inteira me deixou apaixonado Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase morro de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase morro de agonia Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria A minha história é muito curta minha gente A minha história é muito curta minha gente Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Passo Fundo Dança Mas é preciso que se saiba unicamente Que não há nada que eu queira fazer não faça Fui convidado pra tocar minha sanfona Numa festança lá pras bandas da faxina Foi lá então que eu conheci uma certa dona Juro por Deus que era bonita aquela China Ai Rio Grande Ai que saudades dos bailes lá do Galpão Ai Rio Grande Essa saudade amarga mais que o chimarrão Gaúcho velho que nem eu criava as bruta Que não se reba nas maneiras do amor Não sei porque que o coração deste batuta Caiu no pialo deste hoje encantador Lá pelas tantas exiliei meu alazão Delego e légua ele fazia upa upa Enquanto a turma churrasqueava no galpão Eu levantei aquela China na garupa Ai Rio Grande Ai que saudades dos bailes lá do Galpão Ai Rio Grande Essa saudade amarga mais que o chimarrão E quando a turma deram falta de nós dois Eu ia indo a mais de meia viagem Eu sou gaúcho quem não deixa pra depois Levei a Xinga na raça peito e coragem E hoje em dia eu sou gaúcho fogazão Na minha terra no alto da vacaria Agora eu tenho quem me enche o chimarrão Pela tardinha no bater de Ave Maria Ai Rio Grande Ai que saudades dos bailes lá do Galpão Ai Rio Grande Essa saudade amarga mais que o chimarrão Música Deixei meu Rio Grande Minha terra amada Terrinha abençoada onde eu nasci Hoje tão distante já não penso em nada Só penso na gauchada que me despedi Música Eu venho de tão longe sem conhecer nada Passando nas estradas deixando o sertão Hoje nessa terra tenho camaradas Companheiros e amigos do meu coração Música Deixei a minha terra no ano passado Só trouxe ao meu lado uma recordação Dos bailes da fazenda e da pionada Do churrasco e a coxilha e do chimarrão Música Hoje nessa terra vivo descansado Vejo a lua prateada neste céu de anil Minha terra ficou longe lá em outro estado Mas eu vivo conformado pois tudo é Brasil Música 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 Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos O que me resta é penar Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Oh bela ingrata não tens pena Neste meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Oh bela ingrata não tens pena Neste meu pobre padecer Música Música Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto esta ingratidão Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto esta ingratidão Música Eu vou embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu vou embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Música 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 Música